Oi gente, tudo bem aí com vocês? Eu espero a Deus que vocês estejam bem, a santa paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui gravar um pouquinho pra vocês, porque eu amanheci um pouco mais melhor do que ontem. Ontem eu passei bastante mal, gente, mas bastante mal mesmo. Tontura, dor no corpo, bastante dor de cabeça, ânsia de vômito, várias outras coisas, devido a dengue que me deu, infelizmente é a segunda vez que eu tenho. E eu tô com uma crise forte aí de pressão alta, acho que já é a terceira vez que desde quando eu descobri a pressão alta, que ela desregulariza sim. Ela embesta subir e só Deus pra fazer ela descer, né? E realmente quando eu passo por um período assim difícil, de deprimida, tristeza, que mexe bastante com a ansiedade, ela tem mesmo a subir. E é muito perigoso, gente, eu não sei se vocês conhecem o que é uma pressão alta, acho que todo mundo sabe o que é, né? É perigoso o infarto na gente, um derrame, acabar aqui na cama, ninguém vê, ninguém poder socorrer. Então quando sobe muito, eu vou lá pro pronto-socorro ver o que tá acontecendo, né? A última vez ela tava 20 por 12, muito alta, né? Então aí eu vou, vejo, fico lá, tomo um soro, né? Bem, observação, né? E eu queria dizer aqui muito obrigado a todas vocês que se preocupam comigo, né? Com a minha pessoa, né? Que desejam o bem, né? Sem a gente não fazer muitas coisas pra merecer, né? A gente é falho. E eu não consegui um emprego ainda, gente. Eu não consegui, eu tô realmente assim, fazendo de tudo pra ter compras nas lojinhas, né? Eu só recebo se eu conseguir vender, né? Eu passo aí várias horas do dia divulgando, mesmo não tendo bem, eu divulguei. Faz dois dias que eu não consigo venda nenhuma, né? Mas eu consegui vendas que eu vou receber dia 1º, que deu 140. Se der tudo certo, eu vou receber 140 reais, graças a vocês aqui, que comprou os produtos, que foi pelo meu link, que me procurou. Muito obrigada mesmo, de coração. Que Deus abençoe vocês aí, que comprou pelo link. Não só da Shopee, mas também da Magalu. A Magalu denegou o pagamento, né? Mas aí eles estão analisando, eles entraram com o e-mail, né? Pedindo meus dados novamente, aí eu passei pra eles. Mas provavelmente o da Magalu não vai ficar pra esse mês. Aí eu venho encarecidamente, gente, pedir que vocês comprem lá. E também tem uma rifa, que ainda não vendi todos os números. Se vocês quiserem comprar um número pra me abençoar, né? Eu tenho muita gente que conseguiu o valor do aluguel, né? O valor da minha alimentação, né? Eu tô fazendo de tudo. Como vocês sabem, eu tô desmonetizada aqui, né? Eu tomei um bloco por compartilhar vídeos que não eram meus. E quando a gente persiste em fazer algo aqui que não pode, né? A gente acaba tomando um bloco. E eu tomei durante esses três meses. E vamos orar pra que eu volte, né? E eu tô aí na luta pra conseguir o dinheiro do maluguel. E no momento eu não consegui emprego. E as pessoas que ficam me chamando de vagabunda, disso. Se um dia você souber de algum emprego, que seja na redondeza, assim. E quiser me procurar e falar pra mim, olha, eu tenho esse emprego. Eu vou, eu não tenho preguiça. Eu não consegui mesmo, gente. E falam que é fácil achar, né? E eu não consegui. Se eu fosse fácil, eu achava e ia. Eu não tenho preguiça. Mas eu tô passando por necessidade. E eu peço a ajuda de vocês de alguma forma. Quem puder me abençoar. Se não puder também, passa pra frente. Pode assistir outros vídeos aqui, né? Na plataforma digital do YouTube. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links na lojinha, né? Que eu tô fazendo a divulgação. E tem um grupo no WhatsApp de links. Ele é fechado. E lá eu só compartilho links mesmo de dentro da Shopee e da Magalu, né? Eu compartilho os links que tem promoção, tem oferta do dia, cupons. Tá bem legal, né? E aí eu vou atrás, baixo, faço umas thumb, né? Template que fala pra vocês, pra ficar mais bonitinho. Compartilho em todos os lugares pra obter venda. Porque é através da venda que eu ganho a comissão, né? E eu tô sentindo, assim, muita canseira, né, gente? Eu tô, assim... Eu sinto tontura, então... Né? A gente que é fortinho, né? Gordo, né? Vamos falar obeso. Se a gente cai, gente... É muito perigoso, né? Pra você quebrar uma perna. É muito perigoso pra um magro. Imagina pra um gordinho, né? E eu tô implorando a Deus que eu fique bem. Que eu consiga um emprego, né? Por mês, gente. Um emprego digno, né? Que você faça ali o seu trabalho. Ganhe por aquilo, né? E eu tô aqui mesmo pelas pessoas que gostam de mim. Quer saber como eu tô? Por vocês, né? E pelas pessoas que não gostam. Que vocês continuem assistindo. De alguma forma vão assistir, né? A gente não tem muita coisa pra fazer nesse momento. Nessas coisas, né, gente? Mas que Deus abençoe a vida de vocês também, viu? Que Deus abençoe a vida de quem gosta de mim. Quem não gosta em dobro. Pra que vocês encontrem muitas bênçãos, né? Eu não tenho muito o que dizer, gente. Porque na vida da gente, a gente não é um nada, né? Eu praticamente não tô em nada na minha vida. Se humilhar por um pão, uma ajuda, é muito triste, né? Mas Deus, ele recompensa, né? Quem nos ajuda e recompensa a gente também, né? Pra gente ter força, não desanimar. E junto de tudo isso, a gente vê a minha depressão. Minha depressão bateu forte, hein? É muito difícil falar sobre isso, mas tem vez que você não tem ânimo de nem tomar um banho, escovar os dentes. E eu faço mesmo tudo por muito esforço, sabe? Você esforçar por você, pra você sair daquela profundeza, né? E a gente não é perfeito, gente. Eu luto com a depressão desde muito tempo, né? Eu fui diagnosticada com depressão mesmo quando eu tentei tirar minha vida, né? Porque eu fiquei internada mais de cinco dias na UTI. Eu fui diagnosticada naquele tempo, mas eu já vinha lutando, né? Não tendo aquele ânimo de viver, não tendo aquela força, né? Eu tenho uma família, gente, graças a Deus. Eles não têm muito o que fazer por mim também, porque eles estão passando por uma dificuldade muito grande, né? E eles se mudaram, né? Provavelmente, ela tá mais difícil do que já era, né? E Deus no comando sempre, né? E graças a Deus, né? Eu tenho vocês aqui, tenho pessoas que querem o meu bem, né? Eu sou muito grata por isso. Nossa, eu fico muito feliz quando eu recebo um bom dia. E obrigado quem me abençoa, me ajuda, né? Me abençoa sim, gente. De falar, chega aqui, Amarilha. Tô te ajudando. Não só ajuda, mas bom dia, você tá bem, né? Gente, uma palavra de apoio, assim. Bom dia, eu te desejo bem. Nossa, eu fico tão feliz. Às vezes eu até choro, assim, escutando os áudios das pessoas. Ontem eu escutei uma amiga, né? Ela mandou vários áudios. Eu chorei bastante, sabe? Que de alguma forma, existe pessoas que têm a sua fé, né? E desejam o bem pra gente. Pra gente se reerguer, lutar, né? Eu fico muito emocionada com essas coisas, gente. Eu sou uma pessoa que levo muita, como se diz, muitas críticas, me chamam de vagabunda, de pedinte, de vendinga virtual. Muita coisa, gente. Mas eu nunca usei o dinheiro pra outra coisa, a não ser pra pagar o aluguel. Pra comprar alimento pra dentro da minha casa. Remédio. Eu nunca saí assim, né? Os outros falam, mas vive só trancada. Tô retrancada por causa da depressão. Eu saio mesmo em questão de médico, essas coisas. Ontem, aqui tá fazendo muito frio, gente. Eu não sei aí onde vocês moram. Mas aqui tá fazendo um frio absurdo, sabe? Um frio muito, muito hoje. Aqui, ó. Agora são, vai dar nove horas. Nem isso. Aqui bateu seis graus hoje, de manhã. E tá um frio tão gostoso aí. Hoje eu fui procurar um solzinho. Não tinha sol. Então, de vez em quando eu saio pra tomar um sol. E essa é minha vida, gente. Eu vou compartilhar, né? Com vocês aqui, esse processo de me libertar da depressão. Tem obesidade também, né, gente? Eu não desisti, mas eu vou falar pra vocês que tô indo bem. Não tô, né? Eu tenho passado por muitos obstáculos psicológicos mesmo, gente. Que eu não desejo pra ninguém. Sabe aquela tristeza que você vê e fala... Nossa, poxa, Deus. Será que eu tô colhendo algum mal que eu fiz? E eu nunca fiz nada pra ninguém. E se eu fiz, eu já paguei, gente. Paguei. Ai, já paguei. E... E Deus conhece o coração da gente, né? O coração da gente, ele é enganoso, mas... Deus, ele sabe o que a gente sente. O que a gente, né, racionalmente... Tenta interpretar situações. Mas eu sou pecadora, gente. Eu sou pecadora, mas eu tenho fé que eu vou vencer. Eu tenho fé que um dia eu vou conseguir um trabalho. Vou ser digna daquilo que Deus tem preparado pra mim, né? Não é fácil. Mas não é impossível aos olhos de Deus, né? Quando a gente tem vontade, pensa bem. Eu tenho vontade, gente. De sair e trabalhar. Chegando. Ai, chega. Chegar e falar, gente, eu trabalhei. Trabalhei e ganhei meu dinheiro. Tô aqui comprando minhas coisas. Mas não consegui. É tão triste isso, né? Se tem que humilhar pelas coisas. E ninguém merece, né? Ninguém merece uma situação dessa. Você acha que é bonito, gente? Não é bonito. Nunca foi bonito umas coisas dessas. Mas Deus, ele é bom, né? E eu tenho fé que eu vou vencer. Mesmo com desânimo, né? Às vezes eu penso, ai, Deus me busca, né? Mas eu sei que aí vão sofrer, né? Minha família. Independente das coisas, gente. Eu amo a minha família. Eu amo as pessoas que gostam de mim. Que querem meu bem. Eu sou muito agradecida por isso, sabe? E eu oro pra todas as pessoas. Que as pessoas encontram paz. Eu tenho vontade de voltar à camarmitaria. Só que eu precisava de um apoio, né, gente? Pra voltar. Porque sozinha, você tem que vender uma coisa bem simples, né? E quem sabe, né? Eu conseguindo aí pagar minhas coisas. Eu consigo pedir, cramar a ajuda de vocês aqui. Pra vocês me ajudarem a voltar. A vender as coisinhas, né? Então, gente. Eu sinto, assim. Uma pessoa, assim, no momento. Me sentindo mal, pra baixo. Eu, mesmo no processo de emagrecimento, sabe? Eu olhava pra dentro de mim e falava. Marília, existe uma Marília aí. Que vai sair daí. Eu sempre era muito positiva. Hoje, meu pensamento é de tristeza, angústia. Todas essas coisas, sabe? Mas, enfim. Deus, ele vai dar vitória. Eu criei em nome do Senhor Jesus. E eu vou deixar aqui na descrição o meu zap. Se vocês quiserem sentir no coração de me ajudar. O meu aluguel, gente. É 500 reais. E a força, a água ainda não veio. Mas, provavelmente, não vi nada. Porque eu não tô gastando nada. Eu passei aí quase dois, três dias sem me banhar. É duro, né? Mas é a verdade, né? E aí... É isso. E aí, eu tô falando pra vocês, né? Abrindo o meu coração. De tudo que tá acontecendo. Né? E eu acho que eu vou receber 140 reais da Shopping. Se eu receber, eu passo aqui pra vocês. Então, provavelmente, eu tenho que conseguir mais de 400 reais até dia 3. E fora a comida, né? Uma cesta básica. Graças às meninas que vêm me ajudando aí. Né? A Fátima. A Patrícia. A Luciene. A Luciana. Miranda. A Patrícia. A Fátima. A Jaqueline. A Dani. Obrigado vocês por me ajudar, por me abençoar. Na hora que eu mais precisei. Vocês esteve comigo. E fora outras pessoas que já me ajudaram tanto aqui. Obrigado de coração. Que Deus abençoe vocês grandemente. Por tudo. E orem pela minha vida. Continue orando pela minha vida. Os comentários que vocês me deixam aí. Muito obrigado de coração. Eu vejo. Eu visualizo todos vocês aí que escrevem coisas positivas. Obrigado mesmo, viu? De coração. Por vocês estarem aqui. Não desistir desse canal. Então, até o próximo vídeo, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. E eu vou melhorando e vou continuando gravando aqui pra vocês. Dando um alô, né? E é isso. Fiquem com Deus. Aqui na descrição vai estar as lojinhas. O grupo. Vocês me chamam no zap que eu mando o link pra vocês. O grupo dos links da lojinha, né? Pra divulgar. Pra vocês se interessarem a comprar alguma coisa. O produto. E também aí, né? Pra doações. É o meu número de telefone também, viu? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Obrigado mesmo pelas orações. E por torcer que dê tudo certo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Café de hoje. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.